Primeiro sonho, ele realizou o sonho dele, o primeiro sonho, e o sonho que era meu, o sonho que era meu, era armar essa bicicleta, com a intenção de andar, de uso, aquela coisa e tal, ele fez por mim, tem que eu vou para frente, para não poder deixar que eu vou lá e sim, soube e ficou sabendo que eu queria mandar ele falar, só que ele não sabe. Não chora não pai, faz parte da emoção da bicicleta né, o que eu estava querendo, nem perto daquilo que eu consegui, eu queria fazer pintura, queria fazer isso, aquela coisa toda, mas não ia, tenho certeza que eu não ia conseguir nem perto daquilo que eu consegui, nem um quarto do que ele fez, mas de qualquer maneira, do jeito que eu dei as contas de fazer, ia fazer para entregar a bicicleta para ele, que era meu sonho. A bicicleta é um prazer para mim, ele queria restaurar ela para tirar, não é fácil, porque as vezes ele tem jeito assim, de mais facilidade, de restaurar essa bicicleta, a bicicleta vai ficando, passando o tempo, ela vai estragando, teve alguém que quis comprá-la, mas seu pai, se você quiser, você tem até que essa bicicleta está com meu filho, é uma coisa que eu vou deixar para mim. Eu vou guardar um em carne, um em carne, e quer deixar claro, na hora que você quiser trocar ela para o outro bem, você vai passar de geração em geração. Não, você pode pegar uma bicicleta, por assim hoje, eu vou comprar outra coisa que vai ficar no lado da bicicleta. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, eu não estou falando do outro. É, eu te falo isso agora do tempo, se você quiser vender a bicicleta. O meu orgulho é conseguir ficar com essa bicicleta. Se ele quiser vender a bicicleta, algum colecionador, outro, depois ele vem demais, eu quero pegar na mão na regra. O que você fazer é realizar. O que vem um colecionador, que sofreu o que, quem é que é a colecionadora. E você vai, a época, já está muito bem, você vai, você vai, eu apresento para os amigos, não sei nem o nome deles, ��io conceben nohus. E eu conheço aí. Eles, nós, nós investigate usam em Writtenica, mas aproveitando. Eles saberem, né, que só... Pegue a jusque aqui. Eleven! Ele vai dar o mesmo caminho para todas as horas vagas. Percarem as pessoas. Vou integrar para mim o seu prazer para que o meu irmão 15. Eu vou, oportunamente, até dar uma voltinha na bicicleta e ficar com ele, você pode pegar a bicicleta, quando você achar que der, não, não, estou falando assim, você deve fazer o voo e trocar por aqui, mas o que é que o senhor pedala comigo, vamos ver valor, valor não, mas é, não é, o que é isso, estou muito feliz, obrigado, seu gesto, Obrigado, o senhor está lindo, o senhor está lindo, o senhor está lindo, o senhor está lindo, o senhor vai pegar lá muitos anos comigo ainda, valeu, tem história,